A Black Friday passou e se você deu mole de não comprar na Insider, perdeu descontos de até 40%. Mas eu entendo, às vezes a grana não tá disponível. Eu mesmo tô precisando de um tênis pra treino, porque o meu ar regaçou e os gastos de novembro não permitiram. De toda forma, o Natal vem aí. Com o código promocional sexto round tudo junto, você ainda tem 12% de desconto em todo o site da Insider. Então aproveito hoje pra fazer uma abordagem diferente, porque o público aqui do sexto round é 96% masculino. Mas o presente da namorada, esposa, irmã, tia, afilhada tem que ser na Insider. Porque as roupas femininas têm a exata mesma tecnologia. Não desbotam, são três vezes mais macias que algodão, não precisa passar, é anti-odor, etc, etc. É impossível dar algo da Insider e a pessoa ignorar, esquecer no fundo do armário. E tem de tudo lá pra mulherada. Blusa, top, legging, body, vestido, casaco, biquíni. Só não dá mole porque os estoques femininos acabam rápido. A minha esposa tá de olho numa calça há um mês que não voltou pro estoque até agora. O link pra Insider, como sempre, tá na descrição e no comentário fixado. Beleza? Vamos pra resenha. E lá vamos nós. Jamal Hill, ex-campeão meio pesado, foi preso na última segunda-feira no estado americano de Mishkan por violência doméstica. A informação, surpreendentemente, demorou bastante pra viajar dessa vez. Porque a TMZ só explanou pra todo mundo ontem, sexta-feira. Hill, segundo o boletim policial, infligiu lesões sérias em Anthony Hill Jr., seu irmão mais velho, que morava ou ainda mora na sua casa. Não sabemos de mais detalhes a essa altura. Só que o seu empresário, Brian Butler, minimizou a situação no Twitter. Disse se tratar apenas de uma disputa entre irmãos. E que Hill responderá ao processo em liberdade, mas terá que se explicar pra um juiz no início de janeiro. O fichamento foi por violência doméstica agravada, que em Michigan é um misdemanor, ou seja, um crime mais brando. Ainda assim, se tratando de violência doméstica, claro, dependendo do caso e da gravidade, pode render um ano de cadeia, mil dólares de multa ou ambos. O juiz decidirá. A partir daqui, tudo será especulação. A gente não sabe exatamente o que houve e quão machucado tá o irmão do cara. Tudo isso vai importar bastante no processo. O ponto é que a polícia citou lesões sérias. Hill é uma arma branca, um atleta de elite e campeão do mundo. Um golpe dele bem aplicado num civil pode causar um dano tremendo. Se foi um motivo torpe, sei lá, discutiram por um jogo de cartas, o irmão tá com três costelas fraturadas, o pulmão perfurado, e vai até as últimas consequências atrás dos seus direitos, Hill pode se complicar. Basta pensar o seguinte, se fosse algo suave, um pequeno desentendimento, por que o irmão que mora com o cara chamaria a polícia? Obviamente, perder um ano de carreira preso, depois de ter ficado parado um ano por lesão, logo no auge, é um pesadelo pro Hill. E sua defesa vai fazer de tudo pra evitar isso. Será que não rola um acordo com o irmão, ou de repente a situação não foi tão grave assim? A gente vai saber tudo isso em janeiro. Mas existe sim alguma chance do próximo adversário do Alex Poitain, nosso campeão dos meios pesados, não ser mais o Jamal Hill. Entre parênteses, não tô vendendo susto, alarmismo aqui. O mais provável é que Hill não seja preso, lide com o problema de outra forma e siga a carreira. Apesar, claro, de ter que lidar aí com essa baita crise familiar. Só impressiona mesmo como tudo muda tão rápido nesse esporte. O que parece óbvio, garantido, muda no estalar de dedos. Às vezes por uma lesão, um corte de peso ou até um descontrole dentro da própria casa. Sejamos então precavidos, se Hill não puder aparecer, quem será o próximo adversário do Poitain? Lá no Instagram do Sexto Round, como sempre, surgiram muitos comentários engraçadinhos. Um deles, por exemplo, dizia que os lutadores de MMA estão evoluindo, porque dessa vez a violência doméstica foi contra um homem, não contra a esposa. O outro citou que o Alexander Volkanovski, o maior fominha do MMA, já entrou em campe pra aproveitar a brecha. Teve um que sugeriu conteúdo pro Poitain. Vai atrás do irmão agredido e traz pra sua torcida. O título desse vídeo, um clickbait safado, usando o nome do popular Adesanya, é mais uma sugestão, mas não encontra qualquer fundamento na realidade. Não adianta forçar, o ex-campeão dos médiuns não quer. Se ele respondeu como respondeu quando a batata tava quente, os microfones estavam na sua cara, não vai ser agora, na condição de substituto, que ele vai se animar. A não ser que um Dana White desesperado por atrações para o UFC 300, se tá feia a coisa, jogue um caminhão de dinheiro na sua direção e faça uma oferta irrecusável. Ainda assim, é meio o pensamento desejoso da minha parte. Se o Rio se enrolar mesmo com a lei, virar discípulo do John Jones na categoria, restam mesmo duas opções pro Poitain. O vencedor de Magomed Ankalaev vs. Johnny Walker 2, repeteco marcado pro dia 13 de janeiro, ou o vencedor de Yeblarovic vs. Alexander Rakic 2, que rola uma semana depois, dia 20. O mais bem ranqueado entre os quatro é o Ankalaev. Se ele vence o Walker, aí não tem o que fazer, é ele mesmo. Mas um, esse bicho é cagado de urubu. Na chance que teve pra ser campeão, empatou com o Yeblarovic. E aí depois, quando era favoritíssimo pra boletar outro tiroshot, aplicou o golpe legal no Walker. E dois, Poitain é fominha. Se Ankalaev vence, mas apanha e pega a suspensão médica ou se machuca, duvido que o brasileiro esperaria até o segundo semestre. Muito menos se tiver mesmo o pay-per-view do UFC no Brasil em maio, o UFC 301. Então, por fora, correm o Blahovic, ex-campeão que perdeu pro Poitain uma decisão dividida contestável, e o Rakic, que era o bicho papão da categoria, até ferrar o joelho em 2022. Poitain é o tipo de cara que dirige na direção do furacão, e já disse que depois, o Jamal Hill gostaria de se testar contra o Ankalaev. E por quê? Porque todo mundo, inclusive eu, diz que esse é o pior casamento possível pra ele. Na real, eu acho que o Poitain tá certo. Sim, seria desejável mais tempo de MMA antes de pegar um wrestler da Guestanez, o cara mais indicado pra explorar o seu ponto fraco. Mas, ao mesmo tempo, o Poitain não tem tempo. É melhor que essa luta seja agora, aos 36 anos, no auge, do que daqui a alguns anos em declínio físico. Outra curiosidade é a situação do Johnny Walker, talvez o menos cotado entre os quatro que concorrem à possível vaga do Jamal Hill. Acontece que o brasileiro é praticamente um peso pesado, é o maior lutador da categoria, e com uma muquetada bem dada, pode garantir vaga na final ou até o cinturão. Aí, imagina só, ele desliga o Ankalaev em janeiro e nos brinda com o Poitain versus Walker pelo cinturão até 93 quilos no Rio de Janeiro ou em São Paulo. E seria, de fato, o Rio de Janeiro versus São Paulo, porque o Walker é do Rio e o Poitain de São Paulo. Seria, aliás, a primeira vez que dois brasileiros disputariam o cinturão do UFC desde Anderson Silva versus Vitor Belfort em fevereiro de 2011. Isso entre os homens. Entre as mulheres, claro, Amanda Nunes e Cris Ciborgue se encontraram em dezembro de 2018. Ainda assim faz muito tempo. E, claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam dessa treta em que o Jamal Hill se envolveu? Tão confiantes que ele vai ser mesmo um adversário do Poitain como deve ser? Ou acham que vai dar uma zebra aí e pode sobrar, de repente, até pro Johnny Walker? Comenta livremente aqui embaixo no vídeo. Não fecha essa janela sem deixar o like, sem deixar o joinha. Ajuda muito a gente circular pelo YouTube. Não perde também a última resenha, que foi sobre o Ian Gary, prodígio irlandês, invicto no MMA, que transformou a vida num reality show, seu casamento num reality show em busca de atenção, de grana, pra subir rápido no UFC, mas agora o mundo caiu na sua cabeça 15 dias antes da luta mais importante da vida. Você clica no link aqui do lado pra saber por que Ian Gary está sendo espinafrado o mundo fora pra conferir. Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até amanhã. Obrigado. Obrigado. Obrigado.